Edson C. Wether, o portal da Caixa envia informativos de licitação publicados por e-mail? Edson, pelo menos eu tenho cadastro e tem alguns clientes nossos que a gente faz, quando faz o cadastro a gente coloca lá embaixo o lotérico e eu não recebi nada. Até agora eu não recebi nenhum e-mail. Se algum dos nossos clientes que eu vi que tem assistindo aqui, recebeu o e-mail, me avise, porque eu não vi e eu não recebo. Rafael Honório, estou acompanhando uma licitação que já aconteceu, porém lá consta que está suspensa e a justificativa está em negociação. O que é isso? Rafael, é aquilo que eu mostrei. Negociação, não vai estar aqui. O que acontece? Você ganha, tem a linha do tempo. Deixa ele abrir a linha do tempo. Depois que ele passa a classificação, tem uma negociação que o pregoeiro tenta melhorar o preço. Se não houver essa melhora no preço, o que vai acontecer? Ele vai partir para a habilitação desse processo. Quer ver? Como que é o brinco aqui, mata cobre e mostra o pau. A gente não fala, a gente só fala, né? Eu gosto de mostrar também. Entendeu, Rafael? Deixa ele abrir aqui. Mas ou lá eu já mostro. Guilherme Eder, além do valor da licitação, sabe dizer o valor necessário, Eder, para montar lotérico? O Guilherme, todo mundo me pergunta isso, mas não tem como eu saber. Vai depender da quantidade de caixas, vai depender se é uma lotérica no Rio, se é uma lotérica em Londrina, se é uma lotérica em São Paulo. Dependendo da região, a locação é mais cara, o tamanho do imóvel você vai ter que informar ou você vai ter que fazer. Nós ganhamos uma lotérica para o seu Hamilton lá no Maranhão e o valor que a gente arrematou foi bem menor do que ele tinha para investir nessa lotérica. O que a gente fez? O que ele fez? No endereço passado pela caixa, ele foi lá, sobrou dinheiro para ele comprar o terreno, ele está construindo a lotérica dele. Você entendeu? Agora, se é dentro de um shopping, você vai alocar aquele espaço, qual é o investimento? Não sei quanto que o shopping vai cobrar de locação, quais as adequações que você precisa fazer no prédio. Isso aí é você, é tudo você. O Davi Rodrigues. Então, para abrir a lotérica, o local e onde a caixa escolher, posso pedir para abrir em algum local? Não, não é você que escolhe. A caixa faz um estudo de viabilidade daquela rua, daquele mercado, assim. E naquela região ela fala, do número tal ao número tal, leia um edital, que isso aí está bem detalhado, mas do número tal ao número tal, você precisa montar a lotérica com aquelas especificações. Aí você vai ter que achar o local ali, claro que a caixa já viu isso, mas também já aconteceu do cliente falar assim, Éder, não tem endereço ali, não tem como, não tem um prédio, mas não tem um espaço. Qual que é a solução que a gente dá para a pessoa? Na verdade, a orientação. Entre em contato com aquela pessoa que está tendo o diálogo que você assinou o contrato, mostrando isso para ele. A caixa vai ter que se virar, se ela falou que ali tem um espaço, ela tem que mostrar onde seria. Agora, se não tiver, com certeza será mexido isso aí, mas aí é uma, quem faz isso é a própria G-Log que faz, por quê? Porque ela viu que teve uma falha na elaboração daquele edital com relação ao endereço que foi colocado no edital, ok? Mas que fique gravado aqui, não é você que escolhe o local, é a caixa, o edital está lá já falando mais ou menos aonde tem que ser montado essa caixa e a metragem. Eu fechei a tela aqui, né? Fechei, porque ali tinha até dizendo isso aí. Davi Rodrigues, exemplo, saiu o edital para meu estado, eu posso escolher o local ou a caixa? É, como eu disse, Davi, não é você. A caixa já faz um pré, uma, como fala, ela já determina, opa, caiu. Ela já determina mais ou menos o local que ela quer que monte aquela lotérica. Mariana Rodrigues, Mariana, obrigado. Mariana, eu acho que é cliente, se eu não estou enganado, é nosso cliente, que até arrematou uma lotérica. Entendeu, né, Rafael? Fabiana, a lotérica é de Itajaí, ainda está em aberto? Não, Fabiana, não tem nada em aberto que eu sei. Hoje, o único edital, hoje não tem nenhum edital publicado. Os editais que tem para acontecer a licitação são editais suspensos que foram prorrogados as datas. Eu não tenho nada em mente, nada que eu sei que vai acontecer de Itajaí. Qual a minha orientação? Se inscreva lá no canal que eu deixo toda a minha audiência, meus seguidores lá do canal, atualizados com essas informações. Então, eu coloco lá todas essas informações. Então, se você quer estar atualizado, está ali dentro. Quando tiver publicação, você vai ser avisado em primeira mão. Se você quiser fazer sozinho, você faz. Se você quiser contratar nosso serviço, eu sempre peço para contratar com antecedência. Nós temos aí, eu acho que a Mariana é cliente nosso que está aí. Quando o cliente contrata com antecedência, o que é antecedência? Pelo menos aí, no mínimo, uma semana. A gente já fez com um dia de antecedência. Mas eu não acho legal. Mas eu acho melhor com uma semana. Os clientes que nos contrataram com antecedência legal, que eu falo uma semana, o que aconteceu? Nós tivemos resultado. Claro, depende de preço. Mas tem tempo para fazer esse carro. Pessoa física, tem tempo para documentação. Tem tempo para fazer tudo. Agora, aquele cliente de última hora, como aconteceu aqui de um cliente de João Pinheiro, que ele, infelizmente, não pôde participar. E era, ele tinha todas as condições para ganhar o processo. Não teve, não tem o que fazer. Aí teve outra licitação da mesma cidade, só que começou a disputa, se eu não me engano, 150, 200 mil e ele não teve condições de passar, de participar. E a outra foi arrematada por bem menos que isso. O que mais? Vamos lá. Fabiano, como eu disse, não tem nenhuma licitação para cada credenciamento e cadastramento. Acredito que essa semana a Caixa publique alguma coisa. E volto a dizer, se alguém aí, vocês que vão assistir esse vídeo depois editado, que a live não será liberada no canal mais. Mas se você quiser que a gente faça o trabalho, nós estruturamos toda a pessoa física, toda a documentação para entrar e ganhar. Então, se você tiver preço, nós vamos chegar para ganhar esse processo e fazer o possível, possível não, fazer nosso trabalho que você não seja desclassificado. Só que para isso, você precisa buscar nossa, pedir nossa proposta, analisar nossa proposta com antecedência. Pessoal, acredito que a live de hoje era isso aí. Respondi as dúvidas de vocês e agora é ficar aguardando as licitações do portal. E quando tiver, é só entrar em contato conosco. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Deixa eu voltar. Não, vai aqui mesmo. Obrigado a todos que nos acompanham nessas lives que a gente faz para deixar claro, mostrar sempre a clareza no processo, a facilidade de participar e simplificar o processo. Voltando a dizer, é inscrito no canal? Ative as notificações, comente, compartilhe. Não é inscrito? Se inscreva no canal. O que mais? E nos siga nas nossas mídias sociais. Tendo alguma dúvida, só deixar nos comentários que eu ou alguém da minha equipe vai responder para vocês. Ok, pessoal? Forte abraço. Deixa eu ver aqui. O Cleito. O Cleito, eu vou enforcar o Cleito, porque ele mandou a foto para mim, pessoal. Que ele está na piscina, no ático, no último andar do prédio dele, lá em Maceió. Lá em Alagoas, Maceió. Assistindo a live no celular. Esse é um aluno nosso, que ele está mostrando tanta foto de lá, pessoal, que eu vou ter que acabar indo visitá-lo. Eu tenho que acabar e visitá-lo lá em Alagoas, né, Cleito? Um abraço, pessoal. Davi, um abraço. Cleito, Guilherme, Fabiana, Davi Costa. Tem alguma distância determinada para um lotério ficar de uma lotéria? Ô, Davi, ó, eu sou um cara curto e grosso. E eu vou fazer uma pergunta para você. Por que essa preocupação? Essa preocupação é quem tem que ter a caixa, não é você. Você tem que ter a preocupação de ter a documentação, dinheiro e entrar para ganhar. Não esquenta com isso, não. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima live. Tchau. Tchau. Tchau.